A convenção do MDB, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, foi em uma casa de shows na zona centro-sul de Manaus na manhã de sábado e reuniu centenas de apoiadores. Foram apresentados candidatos a deputado estadual, deputado federal e o senador Eduardo Braga como candidato à reeleição no Senado Federal pelo Amazonas. Estamos muito otimistas de que teremos a confiança do povo para mais uma vez podermos representar e lutar as bandeiras que geram emprego, trazem desenvolvimento, responsabilidade social para o nosso povo. O MDB não anunciou apoio a nenhum dos candidatos ao governo neste primeiro turno.